Esse é um chá detonador de virose e isso sim, é um antiviral gente, ele é espetacular, maravilhoso e a gripe nunca mais me pegou, nem mesmo a sinusite, porque elimina na hora. É maravilhoso, eu amo esse chá e eu vou já te dizer os benefícios e porque ele funciona tão bem e é tão bombático assim que eu não abro mão, é tudo de bom. Eu tinha que trazer para vocês, esses aqui são os ingredientes que eu vou usar agora. E para essa receita nós vamos usar a queridinha aqui ó, tá vendo? Entre todas as cidreiras, é o cidrão de árvore gente, conhece? Já ouviu falar? Gente, ele é excepcional, ele é o carro-chefe dessa receita, apesar de outros ingredientes que fazem parte. Porém, gente, eu vou já falar os benefícios, o que que acontece? Esse cidrão é tremendamente maravilhoso, então já vai procurando nas feiras livres, em mercados, ou mesmo você que mora em sítio, eu conheço alguém que mora em sítio. Olha, ele tem as folhinhas assim compridinhas, tá? Ele é chamado cidrão de árvore. Para essa receita eu vou preparar aqui meio litro, então eu coloquei um punhado de cidrão, um punhadinho de funcho, que é aquele espetadinho, ou pode ser erva doce também, tá? Aí pode ser uma colherinha, uma meia colher de sopa de erva doce. E aí você leva ao fogo, quando começar a ferver, já desliga, tá bom? Ah, coloquei também um pedacinho de gengibre, que ele faz parte dessa receita. Gente, o que que acontece? Tanto o cidrão de árvore, que é esse que eu tô usando, vou deixar um pouquinho tampadinho aqui, abafar um pouco, enquanto esfria um pouquinho também. Tanto o cidrão de árvore, como erva doce, ou funcho, né? E o gengibre, eles são excelentes, anti-inflamatório, expectorante, ele vai desinflamando tudo por dentro, gente. É maravilhoso! Ó, e aqui, claro, que eu vou adoçar com mel, porque o mel também, ele é um anti-inflamatório, gente, tá? Mel de abelha, maravilhoso! Então, eu coloco assim, só que dê pra adoçar um pouco, né, o chazinho, não coloco muito, tá? Também coloco uma banda de limão, como você viu, pra dar aquele gostinho, principalmente pessoas que não gostam de chá, ou nunca se adaptaram a tomar chá, é bom colocar um pouquinho de mel, né? E o limão, que ele já dá aquele saborzinho, não fica só o cheirinho, o gostinho de folhagens, né? Gente, isso é muito bom! Na hora que tomo uma xícara disso aqui, ainda morninho, assim, a pessoa sente o efeito na hora. Se tiver com febre, é só tomar, deitar, a febre passa. Eu digo isso só por experiência própria mesmo. Vocês sabem que é muito raro, a coisa mais difícil na vida é tomar remédio, sabe? Então, eu prefiro sempre assim, eu faço sempre esses meus chazinhos, né? Então, esse aqui é um antiviral, assim, maravilhoso. É um espectorante, febre vai embora, dores no corpo, inflamação no corpo, no pulmão, assim, gente, é muito, muito bom mesmo. Então, esse é o chazinho poderoso antiviral que eu trouxe hoje pra você. Que realmente funciona e, nesse tempo agora, né? Pra estarmos imunizando o nosso corpo, é sempre bom, todos os dias, tomar um chazinho desse. Então, procuram o cidrão de árvore, que é o primordial nessa receita. E, meninas, se vocês fizerem, me conta aqui de volta, que eu vou amar, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até a próxima!